Hey galera, Contra falando, estamos aqui para mais um vídeo de A Lenda do Herói Normalmente começa um mapa, mas eu já dei uma adiantada, eu tô aqui na loja E eu queria comprar esse pedaço de energia, inclusive eu já comprei aqui E é isso aí, só que o que eu percebi, o que eu percebi aqui né gente A gente não ganhou o negócio que a gente devia ganhar, isso é trágico Então, eu saí aqui na loja Se a gente for entrar no menu, eu tenho dois pedaços de energia e não completou por algum motivo Eu vou supor que tá certo e que não bugou, então... Mas tem mais uma coisa pra gente fazer aqui nessa vila ainda, vamos lá Então, aqui a gente pode ver, tem um cara consertando a ponte, vou até falar com ele de novo e ver o que acontece É, nada acontece porque ele não tem como consertar a ponte Mas agora a gente tem o dash e a gente pode passar pra lá Agora a gente tem outra parte da vila pra explorar que tem coisa diferente Inclusive agora me toquei que a gente podia não ter comprado aquele pedaço de energia Pra ver o que tem aqui, mas tudo bem Vamos ver O meu novo poder passar da ponte é moleza Agora só me resta saber onde está a princesa Tem bastante coisa pra explorar, né? Nossa, a vila chegou o dobro dela aqui Bom, eu vou voltar E vamos começar desde o início Acho que a gente ter gastado nosso dinheiro naquela primeira loja lá não foi a melhor coisa Eu não tinha nem pensado que ia ter mais vila pra cá Achei que fosse outra coisa Vamos começar aqui da primeira, que é a outra lojinha, né? Na verdade vamos conversar com as pessoas, eu acho que é Mesmo assim começa aqui na lojinha Vamos ver o que tem nessa Show Tem um cara que vai vender coisas diferentes Vamos ver o que ele tem pra nos vender Outro pedaço de coração Posta de fogo grande Mais um pedaço de energia Poção de vida maior Poção de ataque Poção de vida ainda maior Dash eficiente E o outro Essa coisa aqui no meio não tem como a gente comprar Bom, a gente não tem dinheiro pra comprar nada Então eu não vou comprar essas poções aqui Porque por enquanto ele não tá precisando, né? Beleza Será que tem como a gente interagir com a salareira? É, não tem Vamos lá pra próxima então Essa é uma lojinha que nem aquela lá que a gente já tinha Só que com outros itens Porque é outra, né? Tem um cara aqui Será que é armas? Bem que ia ser bem louco Ah, tá Esse cara trabalha com armas Mas não pra gente Que vacilo Mais uma pessoa aqui Vamos conversar com ela Ah, tá bom Esses NPCs aqui no meio parece que não saem pra nada mesmo Ó, Taverna do Dragão O que que tem aqui? Eita O que que tem aqui? Oi Tem como falar com a pessoa? Tá Será que isso daqui é só um lugar mesmo? Ou será que tem alguma coisa pra gente fazer aqui? Ah Tá Vamos subir aqui pra cima Ver o que que tem Se bem que não me parece um lugar com muita coisa pra fazer É Nada ocorreu É, não sei pra que que tem esse lugar se não tem nada nele, né? Talvez tenha e eu não vi Aqui tem uma porta Não dá pra ir Tá, vamos sair daqui então Talvez Depois a gente volte aqui Talvez libere depois Não sei Mas a gente subiu nessa caixa Por quê? Tem como a gente fazer alguma coisa? Bom Depois a gente vê isso Vamos continuar Aqui eu acho que deve ser aquele ninja que nos treinou Se não é o mesmo Deve ser outro Ó Aqui ele tá Ah tá ele Opa A gente saiu Tá Vamos falar com ele de novo Acho que ele tem outro treinamento, né? Tá Ele tem outro treinamento mesmo A gente só precisa de dinheiro, né? Tem mais uma mulher aqui O que que ela fala? Tá Tem mais alguma coisa? Será? Ah A gente não consegue chegar ali ainda Mas dá pra afundar Deve ter uma passagem secreta Em algum lugar Ou não 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 tem nada aqui Por que que tem essa água então? Eu acho que a gente tem que liberar alguma coisa Pra subir mais lá em cima Mas tudo bem Olha Eu gostei do jeito que eles fizeram a vila, né? A gente vai avançando De acordo com os poderes que a gente ganha Eu achava que era só aquilo lá E liberando outras Ao longo do mapa Mas não É sempre no mesmo lugar A gente só precisa Arrumar um jeito de chegar Bom Agora Vamos lá Show Agora a gente vai aqui pro próximo nível Que são montanhas Então Vamos ver o que que é Atum Essa enorme montanha Eu vou começar a escalar E a coragem que me acompanha O topo me conduzirá Lá no alto está o meu destino E a cada passo Eu me aproximo Pra quem percebeu Agora eu posso andar com o escudo Isso foi uma habilidade que a gente corteou Se não me engano Quando a gente pegou aquele fergaminho de escudo mesmo Flechas podem ser um empecilho Mas elas nunca Vou ofuscar meu brilho Não importa quem aparecer Tá no caminho Sei que vou vencer Isso é bem estranho Que acabei de ver Um raio feio E teu asa cobra Não pode ser Vou sumir ao castelo Está definida a missão Meu destino já foi selado Dentro do meu coração Subo, subo, subo Mas não vou reclamar Se não for eu Que pegadinha é essa, né? Vou sumir ao castelo Está definida a missão Meu destino já foi selado Dentro do meu coração Esses raios De onde vem Essa cobra Nossa Que sacanagem Esse ali é um lugar difícil Essa área é muito difícil Porque a gente pode cair em qualquer lugar E esse bicho voa Pra melhorar a situação Esses raios De onde vem Vou evitá-los Para meu próprio bem Se o meu futuro Se mostra um pouco obscuro Presto mais atenção Uno, mente e coração Tenho a força de um leão Mas sou a força Inteligência, não Nessa aventura A surpresa nunca termina De repente eu encontro Uma pavona assassina Não me acostumo a ver por aqui Cobras no ar Livres como um colivri Me ajudaria A atravessar Ter sempre um par de asas Para voar Nessa missão Sigo o meu coração Entoando mais uma canção Juntas em bando Cobras estão voando Juro que não tô acreditando Só o que faltava um javali Vem aqui Como ele conseguiu subir Um tronco pesa Não sei quantos quilos Mas Aqui caem lentos e tranquilos De pulo e pulo eu subo Qualquer barreira eu derrubo O chão está perto Acho que vir por aqui Está dando certo Um redemoinho A primeira vista pode assustar Mas no fim das contas Ajuda mais alto saudar Tantos raios caindo aqui Não tem como ser normal Não parece coisa da natureza É sobrenatural Lá no alto está o meu destino E a cada passo Eu me aproximo Se eu der aqui um pulo errado Melhor nem pensar Pra não ficar cismado Vou com minha espada E meu escudo percorrer O caminho que me espera E que eu nunca vou temer Já pulei Já mergulhei E já subi Já lutei Com serpentes E já vali Vou subir E sigo até Tocar o céu Se tiver E descer Eu faço Rapel Pô Que vacilo Ele ter colocado aquilo ali Mas eu vou Pra aquele lado Estou fraco O que será Que aconteceu Ouço vozes Ou será Apenas eu Para me curar Conto com a força Do coração Ou com um gole De poção O cara calculou Pra gente pular ali E eu morri Tá bom Era mais fácil Assim a gente vai mais rápido Pro checkpoint Subo, subo, subo Mas não vou reclamar Se não for eu Quem é que vai Agora a princesa salvar Se tivesse alguém Pra me acompanhar Nessa subida Tentaria Em uma corrida Pois tá Nessa visão Sigo o meu coração Entoando mais uma canção Armadura é forte Mas contém Uma brecha Não aguenta Flecha Me ajudaria Atravessar Ter sempre um par De asas para voar Um desjuice Agora é um convite A morte Tenho que ser forte Quanto mais alto Maior o risco Mas se não há risco Eu não petisco Eu já venci o deserto Eu já fiquei encharcado O mundo tá Tentando me derrubar Por todo lado Essa montanha É um desafio Mas eu jamais Renuncio Eu sei onde tá a nota musical Mas eu não sei como chegar nela Então eu não vou voltar tudo pra procurar Tem uma grama ali Só que eu não sei se a gente pode pisar nela Eu vou tentar Beleza Eu achei que talvez aquilo ali fosse só cenário Pra gente caísse Show Agora eu tô numa parte que eu não tava E não sei como é que é Eu morri bastante pra chegar aqui As obras se movem Como se fosse orquestrado Devem ser atletas De voo sincronizado Essa escalada é complicada Isso eu sei Mas vencer qualquer desânimo Pra minha lei Deixei as flechas matarem ele Porque eu acho que ia ser complicado A gente cuidar dele e subir das flechas Será que aqui é outro ato? Espero que sim Chego a esse lugar Logo depois de tanto escalar Mas é só o começo Sim, eu reconheço Com a minha bravura Vou subir até as alturas E o castelo vou alcançar Sigo a escalada É longa essa jornada Mas não vou parar Até chegar lá Poeira nos olhos Cabelos ao vento Pra subir preciso Estar atento Acho que deixar Um carrinho abandonado Ele andou sozinho É motorizado Trilhos destruídos Passou aqui um furacão Tinham que fazer Uma manutenção Se o carrinho desce Tudo ajuda Mas se ele sobe A coisa muda Novamente Estou andando a pé Eu me diverti Pois o céu me autou Com saudade até Presto atenção No que surgiu no caminho E se quiser ir na vertical Uso o redemoinho Isso é sensacional Eu nunca vi nada igual E que meu aventura vertical É o ideal Que contra o mal A luta logo acabe Quem sabe Encontro aqui Um baú Deixado em meu caminho Enquanto leio O pergaminho Enfim Percebo que posso Saltar de novo No ar e alcançar O que era antes Impossível pra mim Agora preciso me acostumar Que eu tenho o double jump Porque eu não vou lembrar Vocês querem ver Que eu vou morrer Em algum momento Porque eu não lembro Ah é mais carrinho Eu vou bater muito Com esse carrinho Porque eu não sou bom nisso Outro carrinho Fiquei mais contente Mais calma Eu vou dirigir prudentemente De repente eu levei um empurrãozinho Desci um sor no meu caminho O que houve aqui Pra se destruir O trilho que conduzia essa via Fica até difícil Lutar com valentia Quando tenho tão pouca energia Me preocupa esse cenário O inimigo é sanguinário Não Esse bicho é difícil Ele é que nem o urubu A gente tem que bater nele Na hora que ele já tá na gente Passar escalada sem cessar Para o topo alcançar Será que lá É a minha, minha princesa Vou achar É o ideal Que contra o mal A luta logo acabe Quem sabe Não consigo imaginar Que serei derrotado É impossível perder Sacanagem isso aí Calculado pra gente morrer Essas plantas querem sim Floquear a passagem Se eu tivesse mais tempo Treinaria jardinagem Checkpoint, graças a Deus Pelo menos a gente já pegou Checkpoint Olha só que bom Pra escalar tem que ser forte Deveria ser esporte Eu só tenho uma certeza Eu vou resgatar princesa É muito estranho Não vi ninguém andando aqui O que levou Toda a gente a sumir Quero ver Quem se atrever A princesa ameaçar Não vai viver para contar Eu não vou me preocupar Mas começo a questionar Aonde os trilhos devem me levar Todo mundo é tão hostil Ninguém nem pra mim sorriu Por que ferir um cara A gente não tem mais como pisar nos trilhos Ah não, isso aí não Agora não vou voltar Porque eu não quero morrer de novo Eu estou com esperança Que seja o final do ato E estou certo No carro ou a pé O topo eu vou alcançar Mesmo se eu tiver Que acelerar meu caminhar Nada impedirá De a princesa eu resgatar Puxa o que custar Daqui a pouco eu vou chegar Essa montanha parece que não tem fim Eu não pensei que era longe assim Tem uma coisa que não posso entender Porque os bichos me atacam ao me ver Venham me enfrentar Porque eu quero ver Quem é que pode ir contra o meu poder Sopros de vento me fazem voar Voar Eu vou desfilar Sinto um vento se aproximar Que venha me ajudar Junto com a minha espada Eu vou sempre lutar Até cobras voadoras Quirei derrotar Bem que eu podia inventar Uma maneira De teletransportar Ora, ora, estou tão magro Quem diria Que até sou levado Pela ventania Melhor respirar direito Se o ar já está meio perfeito Nesse momento A força do vento Me leva adiante Para o alto e avante Há momentos Em que paro e penso Se a princesa vai de mim gostar Será Eu caí lá embaixo Porque eu achei que tinha terra E eu errei a terra Então Perdi todas as minhas vidas Eu perdi a última de propósito Porque Eu queria aproveitar Que eu estava no início do ato Para Para, né Morrer e vir aqui Comprar mais vida Eu acho que vida E poção Porque se a gente chegar no boss A gente já vai estar preparado Ali Foi da onde eu não passei Há quem diga que eu tenho sorte Mas a verdade é que eu não temo a morte Não dá pra fugir Esses monumentos Querem me atingir Com flechas que tormento Sempre aprendi Que o melhor da vida É fazer o bem E não importa quem Finalmente consegui pegar aquilo lá Até quem quer ficar indo pra esquerda Pra chegar na terra, né E assim eu já ganhei uma vida extra, né Isso Quase que eu morro aqui de novo Que desagradável Tenho que ter muita concentração aqui Pra alcançar as plataformas sem cair Não sei como é que sobe lá Mas a gente não consegue ainda Cobras não nasceram pra voar Então pro chão Todas eu vou lançar Mas que droga Não tem quase espaço Para andar Essas plantas espaçosas Mandam no lugar Que a chama da coragem Nunca se apague Mesmo com esse vento Me levando em zigue-zague Junto com a minha espada Eu vou sempre lutar Até cobras voadoras Irei derrotar Passei por uma nota musical Mas eu não quis arriscar Pegar ela e morrer Principalmente porque A gente ainda não chegou Num checkpoint, né Eu já pensei Que chegar tão alto Não pôde errar Nenhum salto Eu acho que essa é uma área Mais bônus É Aí um baú, ó Vamos ver o que tem nele Beleza Meio de energia Conseguimos mais um container de energia Show Parece que estou chegando bem perto De alcançar o topo Acho que deu tudo certo Mas que coisa estranha De onde vem a ventania Só porque falei Que estava tudo certo Mas que ironia Sinto que agora Sou levado pelo ar Não é possível Como o vento é capaz de me levantar É incontrolável É forte e é descomunal Mas também é muito cedo Para eu ter um funeral Porque não me espanto De ver esse tanto De cobras aladas Isso é uma cilada Todos os inimigos Terão agora seu castigo Vou duvidar Tem um guia Eu vou mostrar Gente, isso é muito louco Será que o boss Será que o boss está causando isso? Gente Era mesmo o boss Estava causando aquilo Bom, o double jump Deve ser a solução Meu Deus O que é isso? Tá Não entendi ainda Não deve ser só isso O ataque Travou o jogo Até Isso é uma forma De me prender Provavelmente Ah Não foi isso Eu acho Será que quando ela ataca A gente tem que aproveitar E bater nela Mas Assim a gente toma dano Junto Será que escudo? Não É o mesmo esquema da cobra A gente sobrevive aos ataques Depois ataca ela Beleza Pelo menos foi mais fácil Pra gente descobrir Como é que funciona Usa em poção Ela tentando Nos prender Pra nos atacar É só a gente sobreviver Aqui Ficou revoltada Mas já tirou metade da vida Isso é muito bom Não tem como a gente prever Os ataques dela Ela vem louca Eu espero que a gente esteja 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 Gastando ela Eu tô aqui rapidinho Pra falar pra vocês Que eu sei Que tá tendo umas travadas Que são bem chatas Aí de vez em quando No vídeo de A Lenda do Herói Inclusive no último Também teve Durante o jogo Tá normal E aí eu olho a gravação E não tem mais como consertar Eu tô tentando descobrir O que tá causando isso Pra arrumar Então sério Desculpa mesmo Mas então Eu curtei aqui Porque começou a travar Tanto nessa parte Que não tinha condição De assistir Então eu vou mostrar Minha última tentativa De matar o boss Que é a que deu certo E não ficou travando Então vamos lá Nossa Eu tomei uns danos Muito idiotas Aqui Vamos lá Abertura 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 Usei uma poção aqui, eu nem tinha visto a vida A CIDADE NO BRASIL Vou usar a poção aqui pra prevenir, não vamos arriscar Agora é só não ser burrão Vou até usar a invisibilidade desde já Aí, agora a gente mata Chegou o famigerado momento de assassiná-la Tchau, águia tempestuosa Peraí, era um robô? Peraí, esse bicho era um robô ou o que? Próximo nível de gelo Tá, aquela águia ali pifou e explodiu a impressão minha Bom, acho que esse foi o episódio de hoje O boss não foi tão complicado, que é um milagre Eu só morri várias vezes nele porque eu fui burro, né? A primeira a gente morre pra descobrir A segunda podia ter terminado, mas eu faleci Porque eu fui burro E agora a gente matou ela Beleza, eu acho que a gente se vê no próximo vídeo então E falou!